O dia do seu direito aqui no Falando Nisso. Você sabe qual é a diferença entre um inventário em vida e testamento? Quem tem direito ao quê? Ele está aqui nos orientando, o advogado Tarcísio Soares. Deixa eu mandar um beijo para a Edilene Apolinário. Ela está pedindo um beijo, ela está no Facebook, viu, Luquinha? E por falar em Facebook, nós vamos invadir a casa de quem agora? Agora, com muita alegria, da Gilsemara Lima. Boa tarde, Gilsemara. Pode fazer a pergunta para o doutor Tarcísio. Vamos lá. Oi? Pode fazer a pergunta, amiga. Então, eu queria saber sobre testamento, né? Qual o direito que a gente tem? Entendi. Estou sabendo que você comprou uma casa de outra pessoa, a casa está quitada, só que não está no seu nome, né? Já foi quitada. Sim. Como que na hora do testamento ela consegue colocar essa casa no nome da filha dela? Na verdade, ela tem um direito sobre esse bem, esse imóvel. Então, ela pode deixar os direitos em relação a esse imóvel para a filha. Se ela tiver outras filhas, só pode dispor de 50%. E aí, então, quando for materializar isso, ou seja, quando ela for receber essa escritura, se ela receber em vida, ela transmite já o bem. Se ela não tiver recebido isso, ela vai ter que entrar no inventário da outra pessoa para poder receber esse bem. Perfeito, Gil. Obrigado pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde, minha linda. Vale lembrar o seguinte, sempre e tudo que lida com justiça no Brasil, é interessante você contratar ou pegar a orientação de um advogado. Ah, eu não tenho condições de contratar. Ordem dos advogados do Brasil, defensoria pública, que geralmente fica perto dos fóruns da cidade, tá? As faculdades de direito podem te orientar. Não faça nada sozinho, porque não dá certo. Nesse país chamado Brasil, não dá certo. A Silmara deixou uma pergunta aqui no Face, põe para a gente, Gabi. Ela queria saber se quando faz um testamento em inventário, se tem tempo de validade. Bom. Existe tempo de validade para isso, doutor? Não. A pessoa pode fazer um testamento e ele vai prevalecer enquanto ele não for anulado ou for mudado. E quando vir a falecer, esse testamento vai ser aberto e vai ser dado início ao inventário. Quer dizer, eu posso mudar aquilo que eu escrever a qualquer hora? Pode mudar a qualquer momento, pode cancelar. Isso aí é disposição de vontade da pessoa. Tá. Agora, tem uma pergunta aqui, Luque, antes de você espelhar, eu não vou pôr no ar por uma questão de ética e preservar a sua imagem. Ela disse que o pai fez o testamento, mas está completamente perdido, ou seja, já está com problemas mentais. Esse testamento continua valendo? Ele fez antes da doença? Sim. O ato é válido no momento em que ele é feito. Então, se ele fez, ele era capaz, então ele tem validade. A incapacidade posterior não altera isso. Tá, ok. Então, Luquinha, está bastante gente com dúvida. Tem. Obrigado pela confiança. Viu, pessoal? Essa querida comenta o seguinte, eu sou solteira, não tenho marido nem filhos. Meus pais já são falecidos. Queria deixar meus bens para minhas sobrinhas e afiliados, e não deixar nada para os meus irmãos. Como que ela pode fazer, então? Ela pode fazer um testamento deixando os bens para eles. Então, isso não tem problema. Quando a pessoa vai escrever esse testamento, ela precisa de ajuda de um advogado para escrever certinho, ou se ela escrever certinho, assim, de jeito bem simples dela, deixando bem claro já é suficiente? O melhor é fazer em cartório, seja o testamento público, ou ele pode ser privado, particular, mas o melhor é ser em cartório. Tá. Deixar tudo registrado, né? Bom, a Bruna quer saber sobre os cachorros. Já, já a gente vai saber se pode deixar para os cachorros. Vamos mudar um pouquinho de assunto, porque você já ouviu falar da síndrome do ovário policístico, Luquinha? Pois é, algo que muitas vezes a gente até escuta falar, mas não entende. Será que ele pode causar realmente infertilidade? Hora do Fala, doutor. Olá, sou o Fernando Macedo, diretor do Centro de Reprodução Humana de São José dos Campos, Reprofert. No quadro Reprodução Humana, Fala, doutor, abordarei o assunto ovário micropolicístico. Então, o que seria ovário micropolicístico? São pacientes que apresentam um quadro clínico de ausência de menstruação por um período mais ou menos de dois a três meses, ou uma menstruação irregular, apresentando a maioria dos casos obesidade, algumas são muito magras, também pode acontecer, aumento de pelo e muitos casos com dificuldade para engravidar, com as alterações hormonais, lógico. Para nós fazermos um diagnóstico, nós temos que nos basear pela história clínica dela. Ela chega no consultório já comentando que a menstruação vem de forma irregular. Muitas delas questionam o aumento de peso, a dificuldade para engravidar, muita acne no rosto e, às vezes, o aumento de pelo destruído no corpo todo. Dentro desse quadro, junto com os exames hormonais, aonde nós temos alterações tanto do LH como do FSH, também temos exames de imagem através do ultrassom. Nós observamos esse ultrassom, os ovários aumentados de tamanho e com várias bolinhas, cistos, dentro dele. No caso de dificuldade para engravidar, nós fazemos tipo um check-up reprodutivo e também da parte do ovário. O ovário micropolicístico é uma doença de teoria. Tudo pode acontecer com ele. Nós temos pacientes que têm ovário micropolicístico e não têm dificuldade para engravidar. E temos pacientes que têm ovário micropolicístico, às vezes, tendo necessidade até de um tratamento de reprodução assistida de alta complexidade, que seria a fertilização in vitro. Quando nós chegamos nessa situação, nós induzimos a paciente a produzir ovos, nós captamos esses ovos, fazemos os embriões no laboratório e depois transferimos esses embriões para dentro do útero. Pode ser um simples tratamento só com uma orientação e, às vezes, com exercício, porque melhorando também a capacidade física da paciente, ela diminuindo o peso, então ela vai ter um melhor equilíbrio hormonal e, às vezes, ela engravida de forma natural. Estas foram algumas dicas para as mulheres com ovário micropolicístico. E na semana que vem, estaremos de volta no quadro Reprodução Humana. Fala, doutor. Até breve. Só esse caso é surpreendente e choque. Você viu, Luquinha? Que babão. É, pois é. Ele não é babão, é bafão, cabeçuda. É, a Interpol procura uma ex-misa do Paraná, acusada de sequestrar um empresário. O nome dela é Karina Cristina Reis, de 25 anos, que fugiu da polícia após quebrar a tornozeleira eletrônica. Ela e o namorado, que é a policial militar que a gente está vendo a fotinho, são acusados do crime. Você vê só? A polícia podia achar, pelo menos, por enquanto, a tornozeleira eletrônica, porque está faltando na Lava Jato. Está lá para Brasília, né? Está precisando mesmo. Agora, para quem queria a paz mundial, não é só, sair sequestrando é complicado mesmo. Bom, a Procuradoria Geral da República pede mais dois meses para investigar a Aécio Neves no STF. Já já a gente comenta para vocês por quê. Que bom ter carinho. Obrigado a esse amigo de Taubaté que está sempre estudanzado com a gente. Oi, Solange. Oi, Luquinha. Eu sou o Nelson, de Taubaté. Parabéns pelo programa. Sou muito fã de vocês. Abraço. Eu sou o Nelson, de Taubaté.